Meu caro, não precisa ser só a furquilha de ferro, tá? Pode ser de cobre, pode ser de alumínio, tá? Agora, essa é mais especial, a de madeira, ó, você vai aparear a furquilha de madeira. Mostra que você tirou aqui e agora, ó. Tirei agora da pinha, mas pode ser de qualquer outra planta, né? Então você vai aparear ela, tá? Ó, se você não tiver iodo no corpo suficiente, você pode tomar uma gotinha de iodo Lugol a 5%, tá? Por dia. Só uma gotinha. Não é iodo de farmácia, não. Iodo Lugol a 5%. Manipulado. Tomar um comprimidinho de iodo, né, Aninha? Usar sal grosso com iodo. Então, você vai pegar dessa forma, ó, tá vendo? Tá dando pra ver aí, Aninha? Tá. Ó, repara onde tá o meu dedão. Repara onde tá o meu dedão, tá? Isso aqui, pessoal, é uma aula de radiestesia. Uma rápida, né, Aninha? Pra pessoa pegar aí, né? Vamos fazer rápido. Ó, então você vai fazer assim, ó, Aninha. Vai jogar ela pra frente, ó. Dessa maneira, ó. Reparem como é que tá o dedão. Ó. Agora, vamos lá. Reparem como é que tá o dedão. Ó, nessa posição aqui, de 1,20m, Aninha, é água com 12 metros. Essa posição é água com 18 metros. Ó, a furquilha já desceu, tá vendo? Ó, ó. Água com 12 metros não tem. Com 18 já tem porque ela desceu, Aninha, tá vendo? Uhum. A furquilha já desceu. Já começou a inclinar. E muito forte. Muito, muito, muito. Vocês não tem noção, ó. Puxa na mão. Aí você vai andando pra você pegar os veios. Aí, Aninha, ele vai fazer uma cruz. Puxa sozinha. Ele vai fazer uma cruz, depois uma estrela, tá? Ele tem que correr todo o terreno, tá? Ó, aí você vai indo. Tem que ter um iodozinho no corpo, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Já deu aqui o maior fluxo da água. É o mesmo veio que vem de lá. Onde apontou, é. Só que ele tem que medir em cruz, em ambos, né? Pra ele... Você vai desenhar tipo um sol, tá, Aninha? Ele vai pegar todos os veios. Tentar pegar todos. Então, ele vai abrir o poço. É onde está mais forte. É onde está mais forte que tá a água. Cuidado com caverna. Lugar que tem caverna, é... Toma cuidado, tá? O lugar que tem caverna, geralmente, Aninha, é no leito do rio. Sabe onde corre aquela aguinha? Ali costuma ter caverna. Então, a pessoa tem que tomar cuidado. Então, você abre o poço. Não abre... Não marca o poço dentro do... Tem gente que acha que o poço tá na baixada, Aninha. Não, a água não necessariamente ela tá ali. Ela tá onde... Assim, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo minha mão? A água tá aqui. Ela não tá aqui, ó. Ela tá aqui. Tá vendo onde tá essa baixinha? Lá onde Gilmar abriu o poço dele, forma essa baixinha aqui, ó. Na beira de um lugar onde passa água. Então, a água, ela explica, ó. Tá passando uma aguinha aqui. Então, vamos fazer de novo, Aninha, aqui. O que a pessoa interessa mais é nesse aqui. Depois, ela vai averiguar as pernas. A ponta da furquilha, ela vai inclinando sozinha. Ó. E vai puxando da mão da gente. É incrível. Aí, ó. Tá vendo? Até aqui também tem, Aninha, ó. Tá vendo? Show coisa. Deixa eu fazer daqui pra lá. Sol tá muito quente. Olha. Muito forte aqui também. É. É o mesmo. Aí ele vai vir de lá pra cá, tá? Ele vai andar todo o terreno. Você vai andar todo o terreno. Você não vai abrir perto da sua casa. Você vai abrir onde tem água, tá? Você vai abrir onde é mais forte. Onde você vai sentir, tá? Onde puxou mais forte. Tá? Se você quiser água rasa, você põe aqui, Oni. Tá vendo? Se você quiser água rasa. Aqui é água com 10 metros. Tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Eu achei água com 2,70 metros. Tá? Vamos ver se aqui tem água com 10 metros. Aí cavou mais. Oi, Oni. Com 10 metros. Cavou, lembra? Que você cavou mais e caiu na caverna? 10 metros. A cisterna? Lembra aí? É. Eu cavei mais. Se tivesse parado uns 2,70 metros, estava com água até hoje. Você achou água. Você achou água, meu compadre. Aí ele fundou mais 5 metros. Não cava mais. Não cava poço muito. E aí hoje tem água, mas a água cai e desce pela caverna afora. Isso. Se achou água, não fica com o zói grande. Pega aquela ali. Não tenta afundar o poço mais. Se achou 10 mil litros, tá bom. Dá pra você, tá bom. Não tenta achar 20 mil litros, tá? Não tenta. Depois, se aquela secar, você chama o cara e fure de novo. Mas não tenta, né, Oni? Beleza? Sucesso e até mais. Oi, seu app de vídeos curtos.